Música 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 E ora boas pessoal Que volta e comentamos com mais um vídeo Pois é manos, vamos ver mais um vídeo E desta vez Vamos ter aqui um vídeo de apostas No canal manos, eu já não meti há muito tempo Apostas no canal, tenho metido Acho que meti ontem e hoje ou hoje E amanhã vão ser apostas com um vídeo extra Espero que vocês rebentem aí com os gostos Querem ver mais vídeos, porque vocês de vez em quando Dão ainda apoio nas apostas Outras vezes dão apoio assim Meio para o fatelo, portanto vocês cheguem lá Carreguem aí hoje a sábado ou sexta À noite, portanto vocês tenham tempo amanhã não tenhá-los Para terem o vídeo e façam-me-se a favor Que eu agradeço imenso Basicamente manos, estamos aqui no Skinjoker Já sabem quem quiser vir apostar para o site Está aí o link na descrição É o meu link É referral, ajuda-me com a maior ajuda Que posso haver mais vídeos de apostas Não ganho dinheiro em si com isso Mas ganho skins para poder apostar etc etc Isso ajuda-me Mas pronto, vamos lá começar aqui com a situação Este pote por acaso está abaixo Está aqui um pote de um herói e tal E não gostava de intervir aqui na situação ADD Items, já sabem é bem fácil isto Tenho de esperar só para isto carregar Eu no Skinjoker já sabem que eu recomendo vocês abrirem duas tabs Duas tabs aqui desta situação, não é? Chego daqui a duplicar Então, aí está Ok, este é o mais draco que é as minhas facas e blá 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 Whisky e chaquetas E o que é que nós temos mais? Nós só precisamos para apostar assim Temos aquela diga ali Onze Joritos É good, é good Mas vamos aqui andando-se na segunda taba adicionar os items Já sabem que na primeira é para vocês controlarem Pelo menos é da maneira que eu faço Não sei, não vou recomendar vocês terem de fazer assim Como é óbvio, isto não é nenhuma obrigatoriedade Mas ok, vou meter esta skin daqui a onze euros Onze euros assim aposto mais do que todos eles, não é? Ah, se eu meter onze dólares estou a apostar mais que todos eles O que é que eles apostaram? Quatro, quatro... Ok... Ok, vamos meter já esta Ready to play E vamos fechar isto aqui Estou a acabar! Estou a acabar! Continuando Sempre assim Isto tem de ser durante o vídeo que me chamam para ir jantar Ou para fazer alguma coisa Sabem que isto é sempre assim Só que no tipo Ultimamente é tranquilo É no momento É na hora Tem de dizer que estou a acabar Isto estou a acabar Se tem de dizer que não vai, não vai E acabou, manos Isto aqui é mesmo uma realidade Isto é life thread Ok Aceitar Ei, manos, esquece Pô, que merda, manos Que merda entrar neste pote Afinal foi uma merda Queria, não consegui entrar Não consegui Era fixe se não conseguisse Não consegui Nice Nice Consegui sim Consegui sim Shit Shit Não vai sair a mim Claro que não, manos Claro que não Houve gente que pôs muito, mano What the fuck Ganhou um gajo que pôs 7 dólares Mano Ganhou um gajo que pôs 7 dólares Está aqui eu, 11 dólares E ganhou um gajo que meteu Oh my fucking Jesus Ganhou 115 dólares A cena é que aqui no skin joker É mesmo o É a tal cena do random Estão a ver? Tem as probabilidades e tal Mas muitas vezes ganha pessoas que mete menos Mas também eu não posso deixar muito Porque ganhou um gajo com 7 dólares Eu tinha posto 11 Mas houve aqui um gajo que posto 32 Mas assim perdeu, não é? Portanto Yeah Add items Agora vamos ver Vamos fazer mais uma betzita assim Aceitável Daquelas mesmo bacanas Daquelas mesmo bacanotes Deixa-me ter assim A Steam Off Está aqui o RaggedOnline E está aqui o BadagentOnline Offline E tal Ok Calma Vamos ver mais páginas Para não estarmos a postar assim Ora stickers Stickers vão todos com os porcos Já sabem que eu Eu e os stickers, manos Não temos uma relação saudável Não, eu aposto sempre os stickers Acho que é desperdício Entre aspas Vocês terem Se vocês não os vão utilizar Os stickers são fixos E estes que são caros Tipo este unicórnio Tipo Das equipas Eu já não és tão Que devessem valer tanto Estão a ver? Porque uma pessoa Que é de uma equipa Que torce por uma equipa Deve ter a possibilidade De ter esse sticker De maneira mais barata Agora de pagar 8 euros E eu tenho um sticker Usado a Powerball Para cento e tal euros É um bocado É um bocado É um bocado Ok Quantas armas é que se pode meter? Já não me lembro qual é o máximo Armas 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 Doze Doze É doze o máximo? Não, é vinte o máximo Exatamente É vinte E a nossa cena vai ser tentar fechar o pote Mas tente calmo Vamos com calmo Esta forma de sair de mim Cidade toda fedida Pode ir embora Pode ir também Calmo Vamos ver como é que é Como é que sucede aqui o rendimento da situação Se não tem esta caixa Pepevisões Pepevisões What a fuck tem mais pepevisões Uma, duas Ok, calma Já alguém cometeu doze dólares É preciso ter calma Doze dólares Doze dólares Doze dólares é o que eu estava a pensar apostar É por volta disto Olha, stickers vão todos São vinte items, né? Já tenho dez dólares Ok Já tenho quantos items? Quatro Oito Onze Onze Outro sticker Dezessete, calma Continua tudo igual Outro sticker Dezessete, alright Está a correr Está a correr Quer dizer que não está parado Então tenho aqui treze Treze Mete mais este Dezessete e noventa e tal Para mim isto está mais que bom Já não vou meter mais Dezessete já está mais que bom, mano Vamos simplesmente ter calma E ser pacientes Um pouco Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos deixar passar mais tempo, mano Não vamos ser burros Mais bocado, apostar logo no principio Ok Quando faltar tipo trinta segundos eu mando E depois vou ao telemóvel Quando faltar para aí dois ou três segundos e ponho Ou não ponho, não é? Dependendo, dependendo da situação Ok Ok, um, dois Mas basta Tenha um time tão Eu estava a pensar se tinha uns Oficino Mas que apostou de três dólares Vamos ter proud de gr uno Now O LÁ Vamos ter proud de gr uno no código do iPhone, bitch please. 10 segundos e não vai dar tempo. Ok, vambora, aceito. Já aceitei? Já aceitou isso? Já aceitou, mano? Já aceitou, ok. Não vou entrar, acho eu. Não vou entrar? Não entrei. Não entrei, não entrei, manos, a sério, agora vou para a próxima ronda. Bitch, please. Mas seguindo ao vermelho, está a saber que também não ia ganhar. Seguindo ao vermelho. Oh my jeez, ganhou ao vermelho. Ainda bem que não entrei, porque saiu um pote muito baixo. MUITO BAIXO, porque eu não é o primeiro gajo que foi a apostar. Bitch please, mano, saiu um ticket muito low ticket. Como vocês veem, 800 e tal. Foi muito baixo. Aqui saiu 10.000, já foi tipo muito mais para o fim. Se não... TOU ACAVAR! Onyx, pá, a sério, sempre a chamarem-me durante o vídeo, por favor. Ok. Vamos aqui, agora desta vez o autenticador aqui, se bem que já está apostado, agora nós temos de... Vamos lá ver como é que corre. Mas não está nem a lembrar-se de meter arma, agora. Porquê, mano? Está aqui muita gente, estamos aqui 82. Siga, pá, siga a apostar aí, ao homem. Ando lá, mostre. Mostre aí que são homens. Ando lá, garoto. Não estão, não estão a decidir. Não estão a decidir. Mas aqui, vamos ver o que é que tem acontecido aqui nas rondas atrás. Já meteram aí 8 dólares. Ok. Vamos aqui ver o que é que está a acontecer aqui nas rondas atrás. Também já sabem, mano, se quiserem, passem a Kinguin. Provavelmente isso vai ficar aí num campo também, a série da Kinguin. Porque eu às vezes esqueço-me e vocês, pois, não compram lá jogos e não utilizam o código do Ultimate, ou então compram jogos e não utilizam o código. Estão de uma estupidez, mano. A Kinguin, já sabem, tem os jogos mais baratos. Todas as cenas do planeta e do mundo mais baratos. What the fuck, mano? O gajo aqui ganhou 86 dólares com 5 dólares. Bitch, please. Bitch, please. Bitch, please. Bitch, please. Yeah, manos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, chê, mate. 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 Não, falta um minuto ainda. Calma, calma. Falta um minuto, não dá para vir aí um gajo meter 100 dólares e perder-lhes. Era fixe. Era fixe. Era fixe com um gajo com 11, com 11. Tinha a vontade de entrar a matar. Ui, belhote, agora mete um 20. Mete um 20, mas o Ultimate não está com grandes percentais de conseguir ser victorioso. O Ultimate provavelmente até vai adicionar mais itens. Só porque pode. Vamos aqui à segunda aba, adicionar mais itens. Só porque sim, só para o gajo não pensar que tem 21 e é o Rei do Gado. Ok, vamos meter-me-me isto assim. Vamos direto. Cara podre. Cara podre. Cara podre. Como eu não meti os itens todos. Vamos lá, então. Vou ficar com 27, manos. A priori, ok. Ok. Se conseguir fazer isto tudo a tempo, vou conseguir. Anda, steam. Ok, anda lá. Anda lá. Anda lá. O gajo que apostou mais foi 20. Ele ainda vai entrar mais armas. Ok. Anda lá. Faltam 17 segundos e ainda dá para entrar mais armas. Jesus. Oh my god. Um gajo meteu 50 e tal. Ih, mas isto já não dá. Sou burro. Dá, dá, dá. 29. 29. 29, mano. 29. Anda lá, Shadow Daggers. Sou uma merda machombinhas. Sou uma merda machombinhas. Anda lá. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Para mim. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Daggers. Shadow Da... Shadow Da... Não. Não. Foda-se. Pá. Foda-se, mano. Puta que pariu, manos. A sério. Nossa senhora. Reparem. Onde calhou foi... Eu. O gajo. Eu. E cara no gajo, mano. Cara no gajo que está meio disso. Isto está a brincar comigo. Está definitivamente a brincar comigo. Isto. Sério. Ok. Vamos ser pacientes. Mantir a calma. Seu high ticket. Claro. Estava sempre assim. Low 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 low. Agora saiu para o último que apostou. Nossa senhora... Ok... Vamos... Clicar aqui para adicionar e aí estamos... A sério, eu fico mesmo fodido, mano. Esqueço um fodido. É essa a mesma palavra, certo? Quando perco assim uma cena. Fico mesmo... Passado a cabeça. Ok... Vamos, por exemplo, meter isto... Também não quero estar a postar todas as cenas que eu tenho, né? Para ficar sem arma nenhuma. Ou melhor, estas armas são para apostar. Ou melhor, não quero apostar sem fazer profit. Era isso que eu queria dizer. Acho que todos nós, na nossa vida, temos o sonho... De fazer profit. Em todas as apostas de sempre. Ok... Isto é o quê? Nas arma tipo bala muito mais, porquê? Eu acho que esta aqui não é minha. Uma das duas é minha, mas esta aqui não é minha. Não deve ser. Tem boas redlines, WTF... A feira das redlines. Mas não estou a apostar ainda. Vamos manter a paciência. Ah, curta também a nova cadeira. Mas não sei se já tinham visto. Se não virem, também já deve ter saído. Ou deve estar para sair o vídeo da cadeira de unboxing e cenas. E de montagem. Muita gente vai perguntar de certeza como é que se monta e etc. Eu decidi gravar uma cena. Mostrar mais ou menos como é que se monta. Porque depois tive uns problemas aí. E pronto. Ok... Os gajos estão a dormir. Os gajos estão a dormir. Só podem. Estão a dormir. Mesmo não apostam. Ou estão à espera que seja um Crystal Ultimate. Não é? A meter lá as armas. É. Estão à espera que seja um Crystal Ultimate. Mas o Crystal Ultimate vai lhes fazer a vontade. É esse que é o problema. Um, dois, três, quatro. Cinco. Oito. Nove, dez. Ok. Calma. Já meteram em oito dólares. Eu não acho que vai ser assim tão low. Estão a ver? Mas acho que vai ser assim baixo. Meti dez itens. Que é se for necessário aumentar os itens. Se for necessário aumentar tipo o valor. Estão a perceber? Ainda tem aquele espaço de manobra e tal. Para fazer aquele contra-jungling ali. E ver se consigo desta vez seguir com Profit. Não é? Porque... Foda-se. Isto de ter azar sempre tem de acabar. Não é? Eu sei que já tive sorte também. Noutras apostas. É verdade. E vocês vão dizer. E ultimamente isto de usar já ganhaste mil dólares. É verdade. Mas agora já há muito tempo que canto com azar nisto. Há muito tempo que canto com azar nisto. Ok. Vamos lá. Ele também está ali. Carrega aí com os seus 10 quinos. Mas isto também só meteu uma arma. Vamos lá. Então... Já está. Já foi a proposta enviada. Já veio dar a recebida. Acho eu. Vá lá. Já. Manos. Desculpem só as vezes olhar para ali. Porque está ali a minha câmera. Estão a ver ali boas. Está tudo bem. Portanto, de vez em quando olho para ali. Acho que está muito melhor, manos. Com esta luz nova que eu me troquei aqui para o quarto. Acho que está muito melhor a qualidade de imagem na câmera. Pelo menos na minha opinião. Deixem também as vossas e não os comentários. Querem ver comentários. Quem está a ver neste momento azar. E, ah, ultimamente está muito melhor a câmera. Está pior. Mete como estava dando. Deixa ficar assim. Está ótimo. Parece que a câmera é igual, manos. É uma merda esta câmera. Mas eu tenho de comprar outra. Mas o dinheiro não dá para tudo, não é? Um gajo não é retos. Infelizmente. Infelizmente, se calhar não. Não me ia dar tanto gosto. As cenas a conseguir. Ok, vamos lá. Um minuto. Um minuto. Get ready, bitches! Ok. Vamos aqui. Add items. Já a preparar aí o meu... Por exemplo. Só este sticker. Ok, vai mais este sticker. Só isso. Não, não. Fazia também esta red line. Mas... Não me parece. Não me parece. Let's. Tenho caixas. Podia-me encher caixas. Não é aquele sticker e o resto... Ui, velhote. Está a meter a mais guiii... Cinco paus. Pá, nem vou meter mais. Se for só assim, nem vou meter mais. Mas calma. Vamos lá ver. First. Let me take a selfie. 10 itens. Ok. Mais assim. Eu tenho aqui 10. Exato. Posso pôr mais 10. Nem vou meter. Se for só assim... Ou melhor, pronto. Eles vão meter no último segundo mal alguma coisa. Isso aí não vão mexer. Vão-me permanecer sem me expressar acerca disto. Mesmo que ganhamos isto aqui, ainda ficámos prejudicados. Portanto... Portanto, é assim uma cena pó estranha e pó dolorosa. Ficámos prejudicado assim. Mas vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos ter calma e paciência que é o que é necessário. Calma e paciência e perseverança. Vamos lá, manos. Foda-se. Desta vez é nosso este pote. Foda-se. Não brinque, manos. Tem de ser. Este pote tem de ser. Não é nada especial este pote. Mas tem de ser nosso ao menos, não é? Ao menos, só para não dizer que está-se amaldiçoado por... Está a brincar. Ah, estava a ver. Por momentos eu até pensei mesmo. Até pensei. Alta aí. Calma. Ok. Os gajos meteram 60 dólares. Os gajos meteram 60 dólares. Calma. Agora estão 90 e tal dólares lá. Isso agora está quento, mambo. A situação está a aquecer lá. A situação está a aquecer. Mas eu vou àquele pote, manos. Aquele pote está lá e eu vou agora. Agora. Eu vou, manos. Ok. Sempre ganhei uma WP. Já não foi nada mal. Foi bom até. Agora vamos fechar isto. Ok. Congratulations. Segunda aba. Segunda aba. E agora o que é que um gajos vai meter? Ele vai meter 60 dólares. Vai meter uma faca, manos. Ok. Eu vou meter 25 dólares e vou esperar na minha sorte. Sim, tranquilo. Se perder, perdi. 25 dólares e esperar na minha sorte. 25 dólares em cenas que eu não quero. Tipo isto, isto e pode ser isto. Ok. Ready to play. Vamos lá. Esperar na minha sorte, manos. Tranquilo. Sem muitas esperanças. Sem muitas expectativas. Ganhar, ganhei. Estou a meter metade do que ele está a meter. Óbvio que ele tem mais probabilidade de ganhar. Mas como eu também tenho que ter sempre mais probabilidade. Eu acredito que seja possível, manos. Eu acredito que seja possível. Calma. Calme. Ok. Já aceitei. Espero que vá a tempo ainda. Quanto tempo falta? 21 segundos. Já aceitei. Ok. Mas o outro gajos que meteu 83. Ou como foda todo o esquema. Mas é possível, não é mesmo? Com 26 dólares é possível. Estou eu. Estou em terceiro. Dou o gajos que pus mais. Estou em último. Como o fecho mesmo. Tem de ser o má... Alguém meteu mais dinheiro? Vamos lá, vamos lá, manos. Por favor, mano. Sei que não tenho assim tanta chance, mas... Vamos lá, manos. Hoje é o meu dia de sorte. Tem de ser, manos. Tem de ser agora a minha altura de sorte. Tem de ser a minha altura de sorte. Já não é. Puta que o pariu, mano. Mas também não vai ganhar o gajos. Está a brincar outra vez este urso. Quanto é que este urso meteu? 4%. É a segunda vez, manos. Olhem aqui. 9 dólares. Estão a ver. 9 dólares. E ganhou 228. E aqui em baixo, ó. Calma. Aqui em baixo também com 7 dólares. Ei, mano. Este gajos está aqui dias. Este gajos sabe muito dos tickets aqui do site. Sabe muito dos tickets aqui do site. E bem, manos. Foi basicamente isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo de apostas e se querem ver mais vídeos de apostas no canal, já sabem o que é que tem de fazer. Tem de deixar o vosso mega gosto aí mesmo. Pau. Favoritar também, partilhar com os vossos amigos que é uma cena muito importante. E me motiva imenso a gravar mais vídeos. E a meter estas apostasinhas épicas que, provavelmente, ia o foda-me quase sempre. Pelo menos é assim que tinha acontecido. E isso não é muito do meu agrado. Ou melhor, espera aí. Vamos mais um pote. Enquanto eu estou a falar, isso não é muito do meu agrado. Mas, enfim, o que é que se pode fazer, não é? A vida é mesmo assim. E nós não podemos ganhar nem perder sempre, pá. É como cai-la na vida. E eu não estava destinado a ser vitorioso. Daí perdi. Não merecia. Não merecia perder, mas foda-se nem. Ok, vamos lá. Last. E eu ganhei uma. Mas a ganhei nem por pouco. Tipo, cobriu um dos potos que eu perdi. Se tanto. Eu não vou apostar mais. Isto aqui vai ser só 7 dólares e acabou. 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Aliás, nem dá para meter mais que 20. Tem 20. Tranca-loca. Cara trancada, malamorada. Por que se acha que eu bicho? Mas tu não bicho nada. Vamos lá. Confirma-se. Aceita-se. Estou fudido, mano. Estou fudido. Isto não vai dar lucro. Vai guito todo com o caralho. Guito com o caralho. Guito com o caralho. Guito com o caralho. Mas hoje parece que não. Eu vou querer fazer profit. Mas não consigo. Eu quero fazer profit. Mas não consigo. Eu canto do Otilio. Eu sei que sim. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Perdeu. Perdeu. Já foi. Perdeu. Perdeu. Um minuto que falta. Já fechei aquela aba porque não vou apostar mais. Ultimate. Entrei com 8 dólares. Manos, é impossível. Eu recuperar. Ou melhor, eu sei que tivesse a maior borra do outro mundo. Porque aqui por exemplo eu ganhei 25. Na realidade eu ganhei 25. Foi. O lucro. Foi 16. 16. E depois eu saio de ter uma percentagem. E houve aqui numa ronda que eu perdi. Esta aqui. Caga-me isso. Esta aqui perdi 11. Compensou esta. Estão a ver? Compensou. Eu fiquei bem com 5 dólares de positivo. Mas depois aqui perdi 29. E depois. Na outra aqui perdi 26. Ou seja. Perdi quase. 50 dólares. Mais ou menos. 50 dólares no total. Olha. Podia ganhá-los agora. Thumbs up. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Por acaso podia mesmo ganhá-los agora. Agora. Não. Não ultimate. Não podias. Podias até. Mas não era a mesma coisa. Estão a ver? Hummm. Hummm. Não era. Não era. O pessoal está a apostar muito. Podia. Ora. Se quem nasce isto. Já estava. Já estava na raça malvada. Já estava recuperadíssimo. Não ficava a lucrar muito mano. Ficava a lucrar para aí 20 ou 30 euros. Mas já estava. Ok. Ficava a lucrar bastante. Para aí. Vai com 50 euros. Para aí. Não. Ficava a lucrar mesmo. Bacanes mano. Para aí. Tchau. Andá lá abelhote. Não brinques mano. Andá lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá. Andá lá abelhote. Andá lá mano. Nem aparece a minha cara. Oh. Esqueçam disso. Onde é que está? Não está mano. Vai sim para o gajo outra vez. Ah não. O gajo perdeu agora mano. E nunca apostou mais. Mas é basicamente isso mano. Não vos vou a quem relaxou isso. Espero que tenham gostado. Já saiba deixe o vosso gosto. Se for bonito. E aprende com os vossos amigos. Daqui a pouco também até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.